Fala Petrohead tranquilo, meu nome é Luan e hoje galera, tô aqui pra ajudar vocês a escolherem um carro aí na faixa de uns, mais ou menos uns 30 mil reais Cara, tem muito carro pra essa faixa de preço, tem bastante carro legal e hoje eu vou falar de alguns modelos que eu gosto particularmente, que eu acho que vale a pena pesar na balança aí Então se inscreva no canal, tô lindo de vídeo novo galera, são 3 dias por dia, muito conteúdo diferente, tem vários Project Cars O Astrão, a BM, mano, tem muito Project Cars da hora aqui pra vocês, tanto de baixo custo como o Astra que eu paguei 30 conto Como projetos caros, tipo, sei lá, da minha BM, do meu Civic, são projetos mais caros pra vocês acompanharem Então deixa o like pra dar aquela força e se inscreva no canal pra vocês não perderem nada E vamos começar, vamos começar falando pelos carros que eu não vou mostrar aqui hoje O Honda Fit é um carro muito legal pra comprar até 30 mil reais, tem a piada do Fit batida e tal, mas é um carro com uma dinâmica boa É um carro que é gostoso pra dirigir e é um carro bom pra se ter, tipo, a manutenção dele não é tão cara, é um carro legal Tem aqueles, os Civics, os LXS daqueles 2009, 2008, que também estão mais ou menos nessa faixa de preço Só que esse carro aí, acho eles bem detonados Olha o doente vindo aí, olha lá Barulhinho de BMW, olha lá Essa aí é outra lasanha aí, ó E dá pra comprar na faixa de 30 mil reais Essa aí você acha algumas pra vender nessa faixa de preço, por mais ou menos uns 30 mil reais Tentando manobrar ali com o Civics Soldado é muito engraçado Mas assim, é um carro um pouco mais difícil da gente encontrar nessa faixa de preço Mas é um dos carros que eu quero comparar pra vocês A diferença de você comprar um carro mais novo, tipo um carro 2010 desse aqui E você comprar uma lasanha por 30 mil reais Qual que é a diferença? Por que que eu não posso pegar e comprar uma lasanha igual a uma BMW dessa daí Na faixa dos 30 mil reais Em vez de comprar um Astra Vamos começar pelo básico Ó, vamos lá Você acha uma lasanha dessa daqui A partir de uns, cara, de 15 mil reais Você já começa a achar umas lasanhas Umas que não andam Umas bagaceiras assim mesmo E aí começa a ficar mais caro E assim, por 30 conto Você acha uma manualzinha relativamente filé Um carro bem cuidadinho e tal E assim, é muito importante Primeiro de tudo Luan, eu quero comprar uma lasanha Acha um mecânico que entende da lasanha Se você não tiver um mecânico que entende disso aqui Você vai gastar muito dinheiro depois Porque o cara não vai saber ver certinho o que tá dando BO O cara não vai saber ver certinho o que tem que arrumar no carro O que não tem Então a primeira coisa é Acha um mecânico que realmente entenda da lasanha que ele tá mexendo Se você tiver um mecânico que entende da lasanha Você já tem aí meio caminho andado Você já tá mais apto a comprar uma lasanha dessa aqui Uma lasanha de qualidade E aquela coisa O Astra, você também encontra a partir de, sei lá, de 15 conto Dez conto, você pega um Astra bagaceira mesmo E aí eles começam a ficar mais caro E vai até uns 35 mil reais Os mais conservadinhos Beme também Beme o céu é o limite Eu paguei bem mais que 30 conto nessa lasanha aqui Então assim Quanto mais caro você pagar Melhor ela vai estar provavelmente Depende de quem fez Depende de quem cuidou do carro Mas quais são os maiores problemas Assim de você pegar Uma lasanha dessa Em vez de pegar um Astra A manutenção do Astra É uma manutenção muito mais tranquila É uma manutenção mais de boa É um carro É um 2.0 Que você consegue fazer uma manutençãozinha De buenas no carro Tipo assim Não é aquela coisa que vai te falir, sabe? É aquela coisa que qualquer um mexe O tiozinho da esquina mexe É fácil de mexer E não é tão caro De você fazer manutenção nesse carro aqui E cara É um carro muito legal É um carro muito bom Pra se ter E pra se usar no dia a dia o Astra É aquela coisa É questão de gosto Porque você pega, mano Não tem jeito Olha isso aqui, ó Pô, o carro é 15 anos mais novo, tá? Esse Astra aqui Ele é 15 anos mais novo Do que a BMW Se liga no painel desse carro Olha os acabamentos de porta Você vê que tá soltando aqui Os bancos desse carro São muito bons O volante dele é legal Tem um desgastezinho Mas nada demais Olha o painel dele aqui da hora Camisinho manual e tal Esse carro aqui tá todo originalzinho Por isso que eu paguei 30 conto nele Então tipo assim É um carro É um precinho Bem salgadinho Pra um Astra Você pagar 30 mil reais nele Mas é aquela coisa Quanto mais conservado tiver Mais caro você vai pagar E agora dá uma olhada No interior da BMW Tá vendo aqui Tipo assim O interior dela Querendo ou não, cara Mesmo tendo 15 anos a mais Ele tem mais requinte Você vê que o painel É melhor acabado Os painéis de porta Também são melhores Olha lá Tá vendo que eles tem Tem uns detalhes melhores O som do carro é melhor Mesmo ele tem Pô, ele tem 15 anos a mais E o som dele ainda É melhor do que o do Astra O ar condicionado dele ali Tá vendo É dual zone E assim É tranquilo até Tipo O maior problema desse carro aqui É a parte do cabeçote dele Que tipo assim Tem uns bióxicos Assim Se você Se esse carro aqui der Esquentar Mano, você tá lascado Ele empena cabeçote É uma desgrameira Então isso daí A parte de arrefecimento Desse carro aqui Tem que estar sempre em dia Pra você não passar raiva Pra você não se lascar Com o carro Já o Astra não O Astra é um carro Mais fácil de você lidar com ele É um carro que Muito dificilmente Vai dar algum problema Em questão Nessas coisas assim O meu carro Deu alguns B.O.s Mas assim Coisa relativamente barata De resolver E coisa que Que o carro Foi Assim, foi azar Sabe aquela coisa Azar? Foi azar Mas nada Nada extremamente caro A BMW Se ela der problemas De boa Não vai ser nada Absurdamente caro também Não vai ser muito Mais caro que um Astra Ah, trocar uma suspensão Numa BMW dessa Não vai ser muito Mais caro que um Astra Mas Se você tiver que fazer Uma manutenção mais pesada Aí você se lascou É aí que mora o perigo Nessa BMW E Luan Quando que eu devo comprar Uma BMW Quando que eu devo comprar Um Astra desse Quando que é interessante Comprar cada carro A verdade é a seguinte Você quer um carro Pra andar no dia a dia Você quer um carro Pra ficar de boa Um carro Pra ir de A a B E um carro Pra não te dar dor de cabeça Você compra um Astra Você quer um carro Pra se divertir Você quer um carro Pra montar um projeto Alô, eu quero montar Um carro turbo Mano Você vai gastar mais Na BMW Obviamente Mas vai ficar muito mais Do caramba Sabe aquele carro assim Que você vai Você vai gastar mais Mas vai ser muito mais legal Então Eu Eu sou Eu tô Depois de montar Um monte de projeto Depois de quebrar a cabeça Várias vezes Eu tô chegando A seguinte conclusão Ou você compra um AP E vai passar raiva De uma vez logo Ou você compra um carro Mais caro E tipo assim Passa menos raiva Monta mais bonitinho Gasta mais dinheiro Porque é aquela coisa Ah, Luan Eu quero pistão e biela de BM Mano Pistão e biela de BM É mais de 10 pila Pistão e biela de um AP É 3 conto Pistão e biela de um Astra É 6 pila Então tipo assim Só de miolo de motor Você gasta uns 6 mil reais Aqui no Astra Já na BM Você gasta 10 E no AP Você gasta 3 Entendeu? Então essa é a diferença É por isso que você não vê Um monte de Astra turbo Por aí Igual você vê um monte De AP turbo Porque não é a mesma coisa Não é tão Não é tão simples Tão fácil de montar Um e montar o outro Cada carro Tem a sua peculiaridade Mas é gosto Entendeu? É gosto E questão de Questão financeira mesmo O cara tem que saber No que ele está se metendo E eu já aviso para vocês Isso aqui é legal Mas isso aqui dá B.O. E não é o carro mais simples De manter Aquilo ali É um carro mais simples É um carro mais fácil Que você vai se divertir E não vai te dar Tanta dor de cabeça Igual a BMW Mas a BMW é muito mais divertida Então é uma decisão Muito, muito, muito difícil Deusinho Que carro você compra? Com 30 contas na mão hoje 30 contas assim Uma BMW velha Uma BMW velha Você é louco Sem coragem parça O bagulho é louco né É muito divertido Tá louco Não precisa nem ser forte Ver que dá é divertido Não precisa nem ser forte Exatamente Você compara ela com o Astra Você dirige os dois O que você achou? Ah, o Astra também é bem gostoso O Astra é gostoso Muito gostoso Mas por que a BMW é muito mais louca de dirigir? Eu sei se caneca o velho né Então assim Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Se você sentar em um e sentar em outro E for pela emoção Você vai no carro velho ali E o legal dos fitzinhos É que você encontra até uns modelos mais novo Pelo mesmo preço aí Na faixa dos 30 pila É... Cara Tem bastante carrinho legal assim Pra usar Se fosse um carro pra usar de dia a dia Eu acho que eu não compraria um Astra Falar bem a real pra vocês Eu acho que eu iria mais no Fit Tá, eu não gosto do Fit O Fit não é um carro bonito O Fit não é um carro legal É um carro com uma tocada bem massa Ele surpreende realmente Tipo, você tocar um Fit e tocar um Astra Se bobear o Fit original é mais da hora de tocar do que o Astra Só pra vocês terem uma ideia O Astra O Fitzinho é da hora pra tocar Mas O Astra é muito mais presença É muito mais bonito Mas pro dia a dia O Fit é melhor Não tem boca É mais fácil de manter Incrivelmente Rondinha Dá muito pouco pau É um carro que dura pra cacete Que dá muito pouco problema Bebe menos Então assim São carros emocionais São carros que você compra Pela emoção de ter o carro Você compra Porque o carro é do caramba Porque o carro é divertido Porque o carro é legal Entendeu? E... Velho São... Nossa Eu não tenho... Eu... 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 Eu pegaria uma BMW Porque eu tenho dinheiro hoje Pra manter uma BMW Pra montar um projeto de uma BMW dessa aqui Só que é... É bem complicado Você abraçar um carro desse Porque Como a gente tava falando Primeiro que você compra Ela não tá desse jeito, né? Ela não vai vir com esse para-choque Ela não vai vir com esse retrovisor Nem com as rodas Não vai vir com tudo Com um monte de coisa Que essa aqui tem Então não vai ser tão bonita Igual essa daqui E tipo Tudo isso aqui custa muito caro, velho O retrovisor desse aqui É uma grana, velho É muita grana isso aqui Porque é um retrovisor originalzinho De M3 Tá vendo? Que ela tem a divisão aqui e tal Só que isso aqui é bem É bem difícil da gente conseguir Bem caro Cambiozinho manual também Não é muito fácil De achar Esse aqui tá com o câmbio ZF Que é o câmbio mais difícil ainda De achar Então assim As peças de BMW São bem salgadinhas Você vai pegar um câmbio É 10 conto Você vai comprar um câmbio De Astra É 1.200 Então Vocês terem uma noção aí Da diferença Você estourar um motor Você estourar um motor desse de BMW Você tá lascado pra fazer outro O Astra não O Astra já é mais barato Ainda mais se você for fazer o original Forjadinho como eu falei Você vai gastar 6 conto de pistão em biela Mas Original Vai ser baratinho pra montar Então Realmente são dois carros Com pegadas totalmente diferentes E que Eu acho que assim Vai de cada um Se é pra montar um projeto BM Se é pra usar dia a dia Um Astra O Astra é Mano Olha o espaço traseiro desse carro aqui Olha isso aqui que delícia Cabe gente pra caramba É fácil de sentar aqui atrás É gostoso pra entrar É um carro Mano Eu juro pra vocês que hoje De todos os carros que eu tenho É um dos carros mais gostosos Pra viajar que tem É esse Astra aqui O Astra é muito bom na estrada Ele é um carro bem legal Pra gente pegar E de AB É um carro Bacana pra você pegar Viajar a longas distâncias Não é um carro que bebe tanto Então não é um carro que dá Principalmente na estrada Vai ser um consumo Que vai te aloprar Assim Nada Nada demais Sabe Então realmente É uma São escolhas difíceis aí Eu acho que uma das partes Mais loucas da BM É a É a parte que é Que é um carro tração traseira e tal Mano Pra brincar com isso daqui Não tem coisa mais divertida Segura aqui Vamos até testar Pra ver se meu combustível Parou de vazar agora Vamos ligar esse trem aqui Vamos fazer a volta E como a gente tá com o diferencial soldado Vocês sabem o jeito certo De fazer a volta né Não vazou Não vazou Não Tá top então Daí meu gurisão Tá ligado aí Muito massa Realmente é um carrinho que Isso aqui não tem preço A brincadeira A diversão De você fazer isso aqui Com o carro Realmente não tem preço É É um brinquedão É um brinquedão Maravilhoso É um carro muito da hora Pra gente Pra gente acelerar Pra gente brincar Mas infelizmente Tem os seus custos Então Essa é a diferença De você comprar um carro É Novo Relativamente E você comprar um carro velho O carro velho vai dar BO E o carro velho vai dar uns BO bruto E que vai te quebrar O novo não O novo já é mais de boa Deixa o like no vídeo aí Pra dar aquela força Se quiserem Se inscrevam no canal aqui Cliquem na bolinha Se vocês querem ver Essa BM aqui Mano Cara Vai ser Vai ser insano Essa BM dando KM Foi muito louco Então clica aqui em cima E valeu Tread A gente se vê No próximo vídeo